Fá, 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 fala, meus queridos nerdas! Tem dias que a gente não acorda com aquele sorriso estampado no rosto, não é verdade? Mas com esse cara, todo dia é assim. Com uma história quase tão longa como a de seu arqui-inimigo e um alcance cultural semelhante ao próprio cruzado encapuzado, parece estranho que tão pouco se sabe sobre o Coringa. Ele fez sua primeira aparição nos quadrinhos há 70 anos atrás e desde então tem sido figurinha repetida nos programas de TV, desenhos animados, filmes e jogos do Batman. Todo mundo sabe certas coisas sobre ele, um palhaço psicótico que tem uma estranha relação de amor e ódio com o Cavaleiro das Trevas. Mas o que mais? O passado do personagem foi propositadamente mantido vago, com as múltiplas histórias de origens diferentes, várias explicações para sua loucura e sua aparência com cicatrizes que surgiram nos quadrinhos. Suas motivações são igualmente vagas, com a referência ocasional à sua crença no caos ou, digamos, na anarquia. Nesses mais de 70 anos, no entanto, um monte de coisas estranhas aconteceram com o personagem. O personagem é mais lembrado como o vilão interpretado por Ledger, mas ele também foi um palhaço real, uma vítima de assassinato e um antagonista do juiz Dreddy. Você sabia disso, meu nerd? Bom, veremos agora 7 coisas que você não sabia sobre o Coringa. Homem-Aranha com Batman foi um encontro tão bom quanto a maioria dos crossovers de super-heróis entre as famosas editoras, que na verdade sequer se preocuparam em explicar como os dois universos ficcionais haviam se misturado. De repente, a Nova York da Marvel e a cidade de Gotham da DC existem no mesmo mundo, e tanto o Coringa e o maluco do Carnificina são cobaias em um tratamento experimental, onde eles têm chips presos em suas cabeças para impedi-los de serem tão loucos. O que, obviamente, não funciona, porque então não haveria qualquer razão para os dois super-heróis se unirem e derrotarem seus inimigos mortais. Carnificina se livra de seu chip facilmente, e em seguida surge o Coringa, que mané chip, mano, de sua prisão, e os dois se unem e vão para a galera fazer aquela arruaça básica em uma farra cheia de crimes psicóticos, com aquela noção de que o mundo é caótico e a vida é inútil. Mas logo em seguida, eles começam a discutir, dando ao Aranha e ao Morcegão a chance de detê-los. O cara lutou contra o Juiz Dredd, Batman e o Juiz Dredd, numa confusa e hilária história centrada em um salto de dimensão acidental, onde o espírito desencarnado do Coringa foi transportado de Gotham para a futura e distante Mega City One, onde ele dá um rolê com o semelhante e assustador Judge Dredd, vilões dos Juízes das Trevas. Na verdade, eles se dão tão bem que o vilão mais icônico de Dredd, Juiz Morte, decide nomeá-lo o Quinto Juiz Escuro. É muito doce, realmente. Felizmente, seu corpo ainda residia em Gotham, então ele não pôde causar muitos problemas, pelo menos até que ele descobrisse como possuir os corpos dos outros Juízes das Trevas, o que resultaria em um híbrido e aterrorizante vilão. Pra você ver, apenas a sua risada era capaz de fazer cabeças explodirem, mas não demora muito, nosso queridinho Batman entra numa brecha no espaço-tempo, se junta à equipe com o Juiz Dredd e arruma a casa. Sua namoradinha era originalmente uma personagem de desenho animado. Harley Quinn fez o impensável. Ela se tornou quase tão famosa e amada na galeria de vilões do Batman como seu namorado, provavelmente graças às suas aparições na série Arkham dos videogames. Ela já foi desmembrada em sua própria série, está constantemente em rumores na presença de vários filmes de ação e foi até emparelhada com a conhecida Era Venenosa. Apesar de ser uma personagem tão icônica nos quadrinhos, não é na verdade onde ela se originou. Doutora Harleen Quinzel fez sua estreia como a terapeuta namorada do Coringa na década de 90 na série de animação Batman, um dos melhores desenhos animados de super-heróis de todos os tempos, ai saudade, com uma consequente popularidade, levando a uma introdução no universo dos quadrinhos. Ele quase foi morto já na primeira edição. Apesar de ser o maior inimigo do Batman de todos os tempos e possivelmente um dos maiores vilões da história dos quadrinhos, o Coringa quase não passou da primeira edição, é isso mesmo galera. As aparições do Cavaleiro das Trevas no início, inspirado por suas raízes mais cruéis, digamos assim, foram caracterizadas por confrontos com muito mais mortes, assassinatos para dar e vender, e o então inimigo de lançamento, o debutante químico Mal Caráter, seria outra presa fácil para o Homem-Morcego. Ele fez sua primeira aparição em 1940, logo no Batman nº 1, e foi escalado para ser morto já na próxima edição. A página final da revista mostraria o vilão derrotado que acidentalmente havia esfaqueado a si mesmo. A maioria dos bandidos naqueles primeiros quadrinhos só deveria fazer aparições breves, mas o então editor Whitney Ellsworth entendeu que o personagem era bom demais para ser abatido. Assim, o último painel foi redesenhado às pressas, e logo uma surpresa estava para vir, mas apenas no mês seguinte. Originalmente, era um assassino mais tranquilo. As primeiras aparições do Coringa mostravam um assassino qualquer que o herói Batman enfrentaria. Com o abrandamento de seu caráter, o Coringa começou a matar muito menos, em parte graças ao código das revistinhas recém introduzido daquela época. Portanto, não havia sexo, palavrões, e a violência havia diminuído consideravelmente. Muito diferente dos dias de hoje, né não, Coringa? Ao invés de coisas insanas, o príncipe palhaço do crime em quase 20 anos de história fazia assaltos patetas, que envolviam truques bobos baseados em atos circenses. Além da censura, houve também a preocupação de que ter um assassino serial constantemente fugindo minaria o personagem do Batman. Desapareceu por uma década. Ao longo dos anos 50, o Coringa foi usado cada vez menos, em favor de outros membros da galeria dos vilões, como o Pinguim e similares. Já em 1964, ele foi retirado de uma vez, pelo editor Júlio Schwartz, e ficaria assim por quase 10 anos. Difícil de acreditar que o Coringa, o maior vilão da história do Batman, simplesmente não apareceria mais na imprensa entre 64 e 73. Mesmo o inigualável bigodinho Cesar Romero, com seu desempenho nos anos 60, com a famosa série de Adam West na TV, não convenceria os criadores de quadrinhos a trazer o vilão de volta. Até que Dennis O'Neill e Neil Adams propuseram uma reinvenção radical do personagem para a história, o Coringa e os 5 meios de vingança, onde o cara voltou a ser um maníaco homicida que casualmente matava com seus requintes e caprichos. Praticamente como ele é hoje. Pra nossa felicidade, né galera? Quanto mais sangue, melhor. Agora vamos a sua ausência na trilogia do Cavaleiro das Trevas. A trágica morte de Heath Ledger praticamente impediu sua aparição no terceiro Batman dos filmes de Christopher Nolan. A insana representação de Ledger, genuinamente assustadora do Coringa, era supostamente para ser a antagonista central da trilogia. Mas por razões óbvias, acabou sendo substituído pelo diferente Benny, interpretado por Tom Hardy. O público sabia porque o Coringa não estava aparecendo e chamar outro ator, obviamente, era fora de questão. Mas o seu desaparecimento em si nunca foi abordado no filme. O que foi falado entre linhas? Bem, há uma breve menção passageira do príncipe palhaço do crime. Aparentemente, após o ato Dent, todos os vilões foram movidos de Arkham para Blackgate, exceto o Coringa, que permaneceu lá e nunca foi tocado por Benny. Então, o palhaço estava na cadeia. Bem, é isso, nerds. Chega de falar desse palhaço, mas o Coringa é foda, né? Vai dizer. Esperamos que tenham gostado. Pode comentar, faz suas perguntas aí, nós vamos correr atrás das respostas. Clique em joinha, favorite o vídeo e, por favor, se inscreva no canal. Até a próxima, nerds! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho